Começa agora, para o Guia Araújo, A Última Chance. Quem começa perguntando é Léo Dias. Cada dia mais harmonizado, é uma harmonia inacreditável. Olá, Guia. Cara, eu não posso tocar em outro assunto a não ser esse, que foi o assunto mais recorrente aqui fora nas redes sociais. Essa questão da sua interpretação e da sua realidade paralela, tanto no discurso da Galisteu, quanto no discurso que as mulheres que se envolveram com você, dizem que não condiz com a realidade que você apresentou ali. Eu queria entender, então, sobre essa questão de mentir. Você já se questionou ou você acha que essa sua mentira compulsiva é parte do seu comportamento ou não? É só uma interpretação paralela? Ah, creio totalmente que seja uma interpretação paralela, cara. Eu, em nenhum momento da minha vida, passei por esse tipo de problema e já passei por várias outras coisas na vida aí que não foram necessárias tanta aprovação. Mas nunca ninguém te questionou? Fala assim, ô Guia, não foi assim que aconteceu tal situação. Você está interpretando de outra maneira. Aí você fala, cara, então é viagem na minha cabeça. Ô Léo, eu aumento, mas não invento. Você, quando ficou com a Jade Picom, ela ainda estava com o João Guilherme? Não, a gente deu um beijinho só e nada mais. Ela ainda estava com o João Guilherme? Não estava. Ela estava solteira, tinha acabado de terminar há poucos dias assim e ninguém sabia. Mas ele já sabia? Quem já sabia? O namoradão? Com certeza já, né? Jorge acaba de chamar. Ó o Jorge. O que é, Jorge? O namorado não sabia. O namorado não sabia. Não sabia o que a gente tinha ficado? Isso ele não sabia mesmo. Não, não sabia que tinha terminado, que estava solteiro. Não sabia. Aí não é culpa minha. É, esquecer de avisar ele só, né? Aí a máquina hoje vai ser, olha, essa máquina hoje vai ser boa demais. Fala, Lu. Você falou lá dentro nessa conversa, inclusive foi um dos motivos para a galera ficar mais revoltada, que era uma coisa louca, que era dia e noite, noite e dia, qualquer hora, não sei o que. E aqui você acabou de falar que você só deu um beijinho nela. Se vendo. Você mentiu lá ou aqui? Se vendo. Como assim? A gente se aproximou muito a partir do momento que ela terminou e a partir do momento que eu tinha pouco tempo de vida lá fora antes de ser confinado. E assim como as amigas dela, eu e alguns amigos meus eram as únicas pessoas que sabiam que o relacionamento tinha terminado. Jorge do céu! Em alguma resposta dele, teve alguma mentirinha? Teve. Em que momento? Eita, Jorge. Praticamente todo. Depois da primeira pergunta? É, a primeira pergunta também era mentirão. Você tá falando sério? Sério. Calma aí. Vamos fazer a pergunta de novo. Faz a pergunta de novo porque a máquina aqui deu mentira. Vai. É esse seu comportamento de interpretar de maneira diferente o discurso e a realidade que aconteceu é uma mentira compulsiva ou uma interpretação paralela? Com certeza não. Eu devo ser um maluco da interpretação, mas um mentiroso compulsivo, eu não tenho por que fazer isso. E aí? Ele é um mentiroso. Muito bem. É? É. Falou mentira? Falou mentira. Então eu vivo no mundo paralelo, acho. Tudo que eu vivi foi uma grande ilusão de ótica. Não, não é isso. Você viveu normal, você deve ter acontecido o relacionamento, tudo que você falou, tudo tem verdade. Só que alguns pontos, quando você é questionado, quando você é inquirido, aí você falta com a verdade. É o tribunal do Jorge. Leva o prêmio ou não leva, Jorge? Olha, infelizmente eu acho que vai ficar pro churrasco dos meninos. Vai ficar! Vai ficar pro nosso churrasco! Não vai levar o primeiro prêmio. Quebra aí, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Você deixa de ganhar dois mil reais. Só dois mil, tá bom, dois mil. Vamos lá. Segunda pergunta quem faz é Chico, vírgula, o Barney. Satisfação é o seguinte, vamos aproveitar a tecnologia aqui conosco hoje. Não é verdade? Sim. Naquela dinâmica em que o senhor se envolveu... Olha meu coração como tá, Zé. Num grande problema com a Valentina, o senhor falou, né, falou aquele negócio lá de já já te chamam no closet. E acho que agora é a hora de falar de uma vez por todas, porque o senhor já deu várias versões a respeito disso. O que o senhor queria dizer quando falou que já já chamariam ela no closet? Tudo que aconteceu ali não foi pelo trecho que vocês viram, tá? Foi por um momento anterior. A gente acompanha o programa todo. Tem Play Plus lá em casa. Um momento anterior foi que a Stephanie tava engasgada, a gente começou batendo as costas dela e ela começou a rir muito. Nesse momento a Valentina virou parecendo um bicho, assim, começou a xingar muito a gente. E quando ocorreu aquele momento que vocês passaram aí, não era nem referente a ela a discussão, entendeu? Então eu chamei ela assim, daqui a pouco você vai no closet e reclama. Foi o modo com que eu quis dizer. Eu não sabia do que ela se passava naquele momento. Qual era o motivo do remédio dela. Porque até então eu passei vários dias na casa tomando remédio também. Mas como eu disse, eu me arrependo muito do que eu falei, da forma com que eu me expressei. Foi um ataque, né? Visivelmente que foi um ataque ali no momento de... Foi um ataque, foi um ataque e realmente assim, diante de tantos outros ataques que eu recebi, né? Quando você disse pra Valentina, já já te chamam no closet, você não estava debochando da depressão dela. Eu não sabia que era sobre a depressão os remédios, nem sabia. Jorge, é sua vez de me dizer o que a máquina da verdade tá falando aí. Agora ele fala a verdade. Fala a verdade, então você vai levar o prêmio do cofrinho de número 2. Pode quebrar então. Vamos ver, finalmente ele vai ganhar alguma coisa. Olha lá, e começou bem, olha lá. 4 mil reais pro Gui Araújo. Falou a verdade, levou. Quem faz a pergunta agora? Keila Gimenez. Gui, você realmente achava que você era melhor que todos os participantes lá e que merecia ganhar o prêmio? Por isso. Nas provas eu achava, mas que todos os participantes não. E nem que eu merecia ganhar o prêmio, a gente acha que pode ser possível, né? Afinal a gente tá lá dentro e de uma chance em 20 a gente tem. Eu queria aproveitar o bordão do Rico. Calada vence. Você acha que o seu maior erro foi falar demais? Um dos meus maiores erros foi me expressar demais lá sim. Jorge, o que que diz a máquina da verdade? O Gui falou a verdade ou não? Rodrigo, ele é muito inteligente. Ele distorce as respostas. Ele distorce as respostas? Tem alguém mais inteligente que você lá na casa? Mais inteligente que eu? É. No momento? Isso. Você considera? Ah, acho que não, cara. Eu sou muito inteligente. Porque ele tem uma soberba, você entendeu? Então... Ué, mas... Eu estudo pra caramba, bicho. A sua resposta, essa sua resposta que você falou agora é que realmente não tem, que você acha que não tem ninguém mais inteligente que você lá dentro. A máquina disse que é absolutamente verdade. Tá certo? O jogo é esse. Você tá jogando o que tem que fazer. A gente perguntou, você respondeu e a máquina vai dizer. Verdade ou não? Fala verdade. Verdade. Então, levou mais um prêmio Gui Araújo. Olha lá, deixa eu ver o que que vem agora. Já tem quatro, hein? Vamos ver o que vem. E só vai melhorar agora aqui, ó. Mais três mil reais. São sete mil reais para Gui Araújo. Acho que eu já ganhei mais que o programa inteiro lá. Quem vai perguntar agora é Lucas Self. Tinha uma estratégia em falar dos seus relacionamentos lá dentro? Não, não era uma estratégia. Apenas eu era questionado. Em nenhum momento eu cheguei pra ninguém falando sobre o que acontecia de livre e espontânea vontade, assim. Mas em nenhum momento foi uma estratégia fazer isso. Porque se fosse, eu saberia que era uma estratégia muito mais fácil de dar errado do que de dar certo. Gui, tudo o que você falou dos seus relacionamentos, de Anitta, de Jade Picom, de Duda Reis, de Gabi Branche. Parece que eu namorei, fui casado com todo mundo. Tudo o que você falou, você inventou alguma coisa ou foi tudo absolutamente verdade o que a gente assistiu na Fazenda? Não inventei absolutamente nada e espero não ter que provar isso aqui fora, senão terei que fazer isso. Jorge, e aí? Falou a verdade. Muito bem, então vai ganhar o prêmio. Pode quebrar o cofrinho pro Gui Araújo. Gui já tá com sete mil? Sete mil, então tem aqui mais pra você, ó. Aqui, ó. Mais cinco mil reais agora. São doze mil reais na conta. Última pergunta. Pergunta bomba, quem faz é sempre ele, Léo Dias. Vamos falar da Marina? Bora. Você disse que ela tava passeando no jogo. Você chamou ela de mimada. Mas foi numa jogada com ela ali que você acabou indo pra roça, né? Te deixa frustrado acabar saindo por conta da Marina? Não, não me deixa frustrado não. Me deixa... Eu tava exausto já. Sendo uma estratégia da Marina ou não, ela foi obrigada até aquela estratégia. E eu ficaria mais triste se eu tivesse uma roça com as pessoas que eu falei que eu me apeguei mais lá dentro. Mas eu não fico frustrado não. Você acha que a sua saída era inevitável? Era inevitável. Vamos lá então. Jorge, é você quem fala agora. O que que diz a máquina? Ele diz a verdade? Então a pergunta do prêmio, ele falou a verdade. Falou a verdade? Falou a verdade. Então vai levar o prêmio porque falou a verdade. Ô meu Deus do céu. Bora quebrar. Você é o último porquinho. Bora quebrar o último porquinho. Olha aqui. Já tá com quanto? Quanto ele tava? 12 mil. 12 mil? Tá fazendo conta boa. Eu não perco a conta não, Zé. Então aqui ó, mais 6 mil reais. O Gui Araújo leva 18 mil reais do nosso Última Chance.